Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Meigo amigo Jesus querido E assim cantando procuro te encontrar Só de pensar em ti sinto alívio em respirar Jesus querido Meio amigo Comigo Vem cantar Me ensina Me ensina irmão A espalhar Nesta canção O eterno bem Da paz E assim cantando Procuro te encontrar Só de pensar em ti sinto alívio em respirar Amigo 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 Senhor Jesus Queridos amigos espirituais Nós agradecemos por mais esta oportunidade de estudo Possamos Possamos Senhor Jesus Contar com as suas bênçãos amorosas Protegendo e amparando as nossas vidas E possa o teu amor continuar amparando a todos aqueles afetados Direto ou indiretamente pela pandemia que ainda se estende E possa tanto o plano espiritual quanto o plano material Encontrar os recursos necessários para o aprendizado e para a superação desta fase Ser conosco Senhor Jesus Hoje, agora e sempre Que assim seja Boa noite a todos Mais uma vez Vamos trazer um estudo Para o público do Centro Espírita Bezerra de Menezes O apóstolo do bem E para os amigos da internet E o tema do nosso estudo de hoje Será Pandemia e Obsessão É um tema que julgamos muito atual e oportuno Nós completamos 13 meses de pandemia no Brasil Desde março do ano passado As casas espíritas se encontram fechadas E com isso as atividades espíritas passaram a ser realizadas à distância As palestras têm sido realizadas e acompanhadas pela internet As reuniões de estudo têm sido feitas por meio de videoconferência É evidente que há uma perda com isso Pois a frequência à casa espírita Nos dias de palestra ou de estudo Permitia que o espírita Em casos de necessidade Recebesse o passe Permitia que o espírita também levasse os seus filhos para a evangelização infantil Que nós consideramos uma das tarefas mais importantes da casa espírita Na qual a criança Ao final dos trabalhos Recebia também o passe Com o passar do tempo A nossa casa, o Centro Espírita Bezerra de Menezes O apóstolo do bem Implantou o trabalho do passe à distância Para, de alguma forma, suprir essa necessidade Mas a importância da frequência à casa espírita Vai muito além de receber o passe Sabemos que todo mundo tem os seus problemas Tem as suas dificuldades E que sozinho torna-se muito difícil Para a pessoa lidar com esses problemas Quando uma pessoa participa de um grupo de estudos espíritas As vibrações desse grupo Ajudam essa pessoa na sua sustentação vibratória Então, essa presença regular no centro Faz muita falta hoje para as pessoas Outra tarefa importante Que foi interrompida na nossa casa Foi a orientação espiritual Uma tarefa que era realizada através dos médiums Após a qual, muitas vezes, a pessoa iniciava um tratamento espiritual Através da frequência às palestras E da fluidoterapia Constituída pelo passe e pela água fluidificada Os trabalhadores espíritas também foram obrigados A interromperem algumas das suas tarefas Na casa O que, sem dúvida, faz muita falta Notem, então Que, sem receber o passe presencial Sem esta sustentação vibratória Propiciada pela frequência à casa Sem acesso à orientação espiritual E sem o tratamento espiritual Que muitas vezes fazia O espírito ficou em uma situação De mais fragilidade Ao mesmo tempo Passou a enfrentar as pressões da pandemia As notícias ruins O pessimismo que se espalha com muita facilidade A falta de perspectivas de solução em curto prazo As dificuldades financeiras As notícias de conhecidos internados Ou no CTI As notícias de desencarnações Tudo isso gerando ansiedade e medo Houve, então, um aumento das dificuldades Através do enfrentamento de uma situação Nunca antes vivenciada por nós Nesta reencarnação E, em paralelo Uma redução de recursos também Esses são dias de purificação interior Conforme nos afirma o espírito Ismael Em mensagem psicografada por Divaldo Franco Contida lá no livro No rumo do mundo de regeneração Notem que estamos falando Somente dos espíritas até o momento Espíritas que se encontram informados Acerca da realidade espiritual Aqueles que conhecem a questão 459 459 de O Livro dos Espíritos Qual é essa questão 459? É aquela em que Allan Kardec pergunta aos espíritos Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E os espíritos superiores responderam Muito mais do que imaginais Influem a tal ponto Que de ordinário São eles que vos dirigem Olha só que resposta Muito mais do que imaginais Influem a tal ponto Que de ordinário São eles que vos dirigem Nós espíritas Temos essa benção E essa responsabilidade Do conhecimento espírita Imagine a situação Daqueles que desconhecem essa realidade É claro que ninguém fica desamparado por Deus Que a todos fornece os recursos Para lidar com as dificuldades A realidade é esta Que os espíritos Influem em nossos pensamentos E em nossos atos Muito mais do que nós imaginamos E a tal ponto Que habitualmente São eles que nos dirigem Os espíritos influem em nossos pensamentos E em nossos atos Quando se trata de espíritos inferiores Nós chamamos isso de influenciação Quando se trata de espíritos superiores Nós chamamos de inspiração Falaremos hoje Então de um tema Que está muito presente Nesta época de pandemia A obsessão Está muito presente Mas é um tema pouco compreendido E poucas pessoas têm consciência dele A obsessão É a ação persistente Que um espírito mal Exerce sobre o indivíduo Apresenta caracteres muito diversos Desde a simples influência moral Sem reperceptíveis sinais exteriores Até a perturbação completa do organismo E das faculdades mentais Definição de Allan Kardec Os espíritos inferiores Pululam em torno da terra Devido à inferioridade moral De seus habitantes A ação malfazeja Que eles desenvolvem Afirma Allan Kardec Faz parte dos flagelos Com que a humanidade lida neste mundo Assim pululam também Por toda parte Os vinculados gravemente Às entidades perturbadoras Do mundo espiritual inferior Neste momento do planeta Conforme comentamos As pessoas estão em situação De mais fragilidade Com ansiedade e medo A obsessão Então graça por aí Como uma verdadeira epidemia Os obsessores São encontrados em grande número Ainda vinculados Aqui ao planeta Terra De outro lado Só existem obsidiados Porque há dívidas a resgatar Então só existem os obsidiados Porque há dívidas a resgatar A culpa É o fator causal Para a injunção obsessiva Falamos da culpa Aquela culpa guardada Pelo espírito encarnado No campo da sua consciência Em forma de arrependimentos tardios Pelas ações nefastas Que ele praticou antes Em vidas passadas Ou nesta mesma vida No caso das obsessões Entre desencarnados e encarnados Os obsessores Identificando a irradiação Inferniça do devedor Porque são também espíritos infelizes Inicia um cerco Ao adversário do passado Através de imagens Mediante as quais Se fazem notados Insinuando-se com insistência Até estabelecerem Um intercâmbio mental Que passam a comandar Conforme explica O benfeitor espiritual Manuel Filomeno de Miranda No livro Painéis da Obsessão Psicografia De Divaldo Pereira Franco De início É uma vaga ideia Que assoma É uma ideia Que é projetada Do obsessor Para o obsidiado Depois as ideias Repetem com insistência Até esculpir No receptor O clichê perturbante Que dá início Ao desajuste grave Em razão disso Não existe obsessão Causada por apenas uma das partes Se não houver sintonia Uma sintonia perfeita entre as partes A base do fenômeno da obsessão A base do fenômeno da obsessão Portanto É a sintonia mental Quanto maior For a permanência Do intercâmbio mental Com o obsessor Mais profunda Se tornará A indução obsessiva Que pode inclusive Levar o obsidiado A uma condição De alienação De alucinação total Com o tempo A vítima se rende Aquelas ideias Infelizes Que o obsessor Projeta A elas Se convertendo E daí Tem origem Os desequilíbrios Orgânicos E psíquicos Do obsidiado A mente Viciada E aturdida Por essas Ondas perturbadoras Que capta Do obsessor Perde o controle Harmônico Automático Sobre as células Permitindo Que as bactérias Patológicas Ploriferem Dominadoras Então Aquele controle Que nós realizamos Automaticamente Sobre as células Do nosso corpo Ele entra No processo De desarmonia E Manoel Filomeno De Miranda Esse autor espiritual Nos fala Que essa falta De harmonia Propicia A degenerescência Celular Que vai resultar Em formas De câncer Tuberculose Ranceníase E inúmeras Outras doenças Imaginamos Então Que essa desarmonia Em época De uma pandemia Causada Por um vírus Pode propiciar Uma maior receptividade Às complicações Da Covid-19 Por outro lado A mente Voltada Para o bem Voltada Para a caridade Está menos sujeita A contrair A doença Ou Se contrair Recupera-se Com mais facilidade Conhecemos O caso De uma pessoa Que contraiu A doença E foi Rapidamente Internada Trata-se De alguém Muito voltado Aos trabalhos De beneficência Dedicado A arrecadação De cestas básicas A auxílios Necessitados Nós escrevemos Essa pessoa No passe A distância Que funciona Na nossa Casa Espírita E observamos Que Mesmo Quando estava Aguardando Atendimento No hospital Que estava Inclusive Lotado Essa pessoa Estava nos enviando Nomes De outros Enfermos Com Covid Que ele Queria ajudar Para que também Recebessem O passe A distância Ele Estava doente Mas Estava preocupado Em ajudar Os outros Isso Me causou Muita admiração E o resultado Foi Que essa pessoa Permaneceu Uma semana No hospital E teve alta Completamente Curado Mas não é esse O ponto Que desejamos Trabalhar hoje Estamos falando Das obsessões Nesse período Da pandemia Conforme falamos O espírito Obsessor Projeta Com insistência As ideias Infelizes Sobre a sua Vítima Que já Sintonizava Com ele Em função Da culpa Consciente Ou inconsciente Imaginemos A atuação De um espírito Obsessor Sobre um jovem Que se encontra Revoltado Com o afastamento Social Confinado Em casa Por longos Meses As ondas Mentais De revolta Que este Jovem Emite Elas são Identificadas Por algum Adversário Do passado A culpa Inconsciente Permite A sintonia Entre esse O obsessor E o jovem O obsessor Então lança A ideia Quero ir A uma festa Quero ir A uma festa Eu quero ir A uma festa Uma ideia Que é repetida De forma Insistente E essa ideia É projetada Na mente Do jovem Ele não projeta As palavras Mas projeta As imagens 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 Da festa Imagina As sensações Da música Da bebida Às vezes Das drogas Esse jovem Não realiza Nenhuma ação Profilática Predentiva Ele não usa Os recursos Da prece Ele não busca Leituras Edificantes Não participa Do culto No ar Está completamente Invigilante O que é que ocorre Então Ocorre A indução Obsessiva Que esse jovem Aceita um convite Para uma festa Clandestina A qual Comparece Sem máscara Participando De aglomerações Despreocupado E ali Se contamina Com o vírus Muitas vezes Assintomático Ele leva o vírus Para casa E transmite Aos seus familiares Por vezes Idosos E que estavam Em casa Cumprindo Rigorosamente A quarentena Vi uma entrevista De uma mulher De cerca De 30 anos Que se rendeu A um convite Desses E disse Que foi Para a balada Ela morava Com a mãe Deixou Inclusive Seu filho Pequeno Em casa E foi Para uma balada Ela se contaminou E contaminou Sua mãe Que morava Com ela A mãe Desencarnou Com covid Essa mulher Reconhecendo A sua culpa Na desencarnação Da mãe Disse Que a sua vida Acabou Antes De ir Para a balada Ela Sintonizou Com espíritos Perversos Que projetaram A ideia De forma Insistente Que ela Assimilou Agora O que é que a gente Pode imaginar Podemos imaginar Que o processo Obsessivo Dessa mulher Continua Com um Agravante O remorso Outra situação A pessoa Vibra Nas faixas Do egoísmo Emitindo Esse tipo De onda Ele Atrai E sintoniza Com espíritos Profundamente Egoístas Aos quais Se vincula Esses Obsessores Inicia Um processo De intercâmbio Mental A princípio Sutil Que passa Quase Despercebido Mas que logo Depois Se agiganta Tornando-se grave O obsessor Então projeta A ideia Furar A fila Da vacina Furar A fila Da vacina Furar A fila Da vacina Envolve O obsidiado Com esta ideia De forma insistente Até que ele Assimile a ideia E a coloque Em prática Essa pessoa Então Arquiteta Planos Infelizes Nesse sentido Busca Por exemplo Subornar Enfermeiros Que atuam Na campanha De vacinação Para que Essas vacinas Sejam Desviadas Para o seu Uso Particular Ou Às vezes Põe ao ridículo Adquirindo Vacinas Falsas Vejam O que Fala Sobre o assunto O Espírito Honório Abreu Em mensagem Psicografada Recebida Aqui na casa Sobre Essas pessoas Que furam A fila Das vacinas Os gestos Menos felizes Nesse contexto Provacional Diz o senhor Honório Também não passam Despercebidos Pois além De ficarem Registrados Na consciência De cada um Transparecem Nos corpos Espirituais Dos encarnados Por uma Coloração Específica Em tons Fortes Denotando A baixa Vibração Espiritual Que os Caracteriza O momento Nos convida Ao culto Da fraternidade Ao exercício Da solidariedade A prática Do amor E quem Fugir disso Expressando Egoísmo Ambição E orgulho Correrá Sérios Riscos De sofrer As consequências Das baixas Sintonias Que se Permitiram Vejam só O que diz O senhor Honório Com essa Informação Ficamos Refletindo Aqui Se a vacina Desviada Por essa Pessoa Produziria Qualquer Efeito De imunização Em quem A obteve De forma Ilícita Através Da corrupção Em uma Atitude De muito Egoísmo O que os Espíritos Nos dizem É que Essa pessoa Que fez isso Furou A fila Das vacinas Fica Daí Por diante Por sua Própria Conta E risco Fica Entregue A própria Sorte Consegue Imaginar Algo Pior Do que Isso Imagino Que até O anjo Guardião Daquela Pessoa Se afasta Dela Envergonhado Podemos Observar Então A presença Do processo Obsessivo Nesse Período De pandemia Nos Desajustes Familiares Que se Multiplicaram Brigas Agressões Assédios Separações Conjugais Que aumentaram Bastante Os Espíritos Nos dizem Que treva É sinônimo De violência Onde a prática De violência Há trevas Vimos Então Na pandemia Um aumento Expressivo Dos casos De agressões Domésticas De feminicídios De abusos De crianças E jovens Temos visto Na imprensa Casos De crianças Espancadas Até a morte Se a violência Denota A participação Das trevas Podemos Afirmar Que nesses casos Sempre há A participação Dos processos Obsessivos Observamos Também Nesse período O agravamento Dos casos De sofrimento Mental Em muitos Pacientes A ansiedade Atinge A muitos Depressões Se aprofundam Casos De bipolaridade Afloram Em muitas Pessoas E Enfermidades Mais graves Como a esquizofrenia Atingem Alguns Encarnados São moléstias Mentais Com Alicerces Na obsessão Como escreve O Espírito Emmanuel No livro Seara Dos Médiuns Sueli Caldas Schuber No seu livro Transtornos Mentais Afirma Que nos seus Muitos Anos De atendimento Às pessoas Com diagnósticos Psiquiátricos Na maioria Dos casos Identificou A associação Do processo Obsessivo De âmbito Espiritual Ela diz Também Que raramente Também Encontrou O contrário Raramente Ela encontrou Pessoas Com doenças Psiquiátricas Sem a participação Do processo Obsessivo E o contrário Também É verdadeiro O que se observa Em geral É um aumento Da movimentação Dos Espíritos Obsessores Nesse período Um aumento Da atuação Das trevas Por que ocorre isso? Não parece Às vezes Que os obsessores Nem estão Precisando Atuar Pois nós Os encarnados Estamos Criando E agravando Os nossos Próprios Problemas Com as nossas Rivalidades Políticas Com as disputas Sem sentido Se há uma pandemia Que está causando Milhares De desencarnações Não parece Que já estamos Tendo problemas Suficientes Para nos Preocuparmos Com a obsessão? A gente Pensa assim Às vezes Mas isso É um engano Há na pandemia Um expressivo Aumento Da atuação Dos obsessores O Espírito Ismael O anjo Tutelar Do Brasil Na mensagem Psicografada Por Divaldo Franco No livro No rumo Do mundo De regeneração Explica As razões Disso Ele diz assim As comunidades De vingança Na terra Nas faixas Espirituais Estão sendo Desmontadas E os seus Membros Reencarnam-se Pela última Oportunidade De escolherem O futuro Como melhor O desejarem É por isso Que eles estão Nessa agitação É o desespero Ao verem A aceleração Do processo De transição Do planeta Eles operam De forma Desesperada Ampliando A atuação Obsessiva Buscando Aqueles Aquelas pessoas Fragilizadas Pela pandemia Que expressando Medo Emitindo Essas ondas De medo De ansiedade São identificadas Pelos obsessores Que Gostam De apavorar As pessoas Então há uma Sintonia Entre obsessor E obsidiado E essa sintonia Cria uma convivência Mental Um intercâmbio Mental Que vai se acentuando Com o tempo O espírito Ismael Ainda acrescenta Somente o amor Terá o poder De vencer As batalhas De loucura Que se estabelecem Na terra Até a última Que será Vitoriosa No evangelho Do Cristo Vejam Que Ismael Se refere A batalhas De loucura Na terra Trata-se De uma guerra Espiritual Uma guerra Na qual Nós temos Que nos defender Com as armas Do amor Da não violência O que podemos Fazer Então Para prevenir A instalação Desses processos Obsessivos Continua valendo A recomendação De Jesus Vigiai E orai Basicamente Temos que cuidar Das sintonias Observar Quais são As sintonias Que nos permitimos O cultivo De bons pensamentos O otimismo O hábito Da prece As leituras Edificantes O pensamento Centralizado No bem O trabalho Em favor Do próximo A participação Em reuniões De estudo Online E a gente Lembra Que temos A nossa reunião De terça-feira Em que estudamos O evangelho A luz Da doutrina espírita Dividimos O tempo Da reunião Entre O estudo Do livro Dos espíritos E o estudo Do evangelho Versículo Por versículo O chamado Mildinho Do evangelho Essa reunião Ela nos dá Muita sustentação Vibratória Para todos Os que participamos Dela Ela nos ajuda Na nossa sustentação Com as vibrações Do grupo Isso nos estabiliza Nos ajuda A enfrentar As dificuldades Então Com relação As oportunidades De trabalho Mesmo na pandemia Elas continuam existindo Temos O passe A distância Que é uma oportunidade De trabalho Valiosa Um exercício Do amor Nossa evangelização Infantil Ela também Está ocorrendo Por videoconferência Preservando As oportunidades Para os evangelizadores Da infância E da juventude A mocidade A mocidade Também O trabalho Junto As assistidas Da casa Na doação Do alimento Material Continua ocorrendo Inclusive Com grandes Necessidades As pessoas Estão passando Fome Milhões De brasileiros Estão Nessa faixa Da fome Outros Muitos Milhões Estão Em situação De insegurança Alimentar Mas A casa Continua Com seu trabalho De distribuição De alimentos Para o socorro Imediato Das pessoas Assistidas Então São oportunidades De trabalho Que persistem E nos ajudam Na nossa sustentação Concluímos Esse estudo Com um parágrafo De Emmanuel Que está lá No livro Seara dos Médiuns Ele diz assim Se conduzes O problema Da obsessão Com lucidez Bastante Para compreender As próprias Necessidades Não Desconheces Que a Renovação Da companhia Espiritual Inferior A que te ajustas Depende De tua Própria Renovação Então Nós espíritas Não temos Aquela atitude De querer Afastar O obsessor Não Nós queremos Que o obsessor Se renove Mas para isso O obsidiado Tem que buscar A sua renovação Primeiro Esse estudo De hoje Então Visava Alertar As pessoas Da presença Da obsessão Oculta Neste Momento Que vivemos De pandemia Que todos Fiquemos alertas Com relação A nós mesmos Se estivermos Vivenciando Momentos De pessimismo Se estivermos Algo Deprimidos Sem motivo Aparente Se estivermos Brigando Com as pessoas Por motivos Fúteis Podemos Estar Passando Por um processo De obsessão Observemos Também Nossos familiares Porque podemos Auxiliá-los Através da prece Do esclarecimento Allan Kardec Em o livro Dos médios Nos ensina Que o maior Recurso Contra a obsessão É a prece Vamos orar Em favor Daqueles que Passam Por processos Obsessivos Mas oremos Também Em favor Dos obsessores Pedindo aos bons Espíritos Que os encaminhem A locais De socorro De tratamento De esclarecimento No plano espiritual Mostrando a eles Que perdem tempo Com o processo De obsessão Porque enquanto Estão buscando Perseguir Seus adversários Do passado Eles continuem felizes Atrasando O momento Em que desfrutarão Da felicidade Que nos aguarda No futuro Deixo aqui Um abraço Então A todos os companheiros Da casa Aqueles que nos ouviram Mandem aí Os seus comentários Busquem aí Se tiver interesse Os estudos Que a casa oferece Nesse momento De pandemia Não larguem Das boas obras Espíritas Que tem que estar Sempre à nossa Cabeceira Para que a gente Possa ler Cultivem a prece E os bons pensamentos Que Jesus nos abençoe E até Uma próxima oportunidade Muito obrigado Senhor Jesus Por mais este estudo Por mais esta oportunidade De aqui nos encontrarmos Que as tuas bênçãos Possam continuar Amparando a todos E obrigado Pela casa De Bezerra de Menezes O apóstolo do bem Que continua Nos atendendo As necessidades De estudo E refazimento Ser conosco Hoje Agora e sempre Que assim seja De bezerra de Menezes O dano do bem O dano do bem Amparando a todos Amparando a todos Obrigado.